Já me mudei, gostei muito, não quero nem relembrar E prostituto, vagabundo, de tanto me machucar Brincar, calma minha cabeça Tô solto no mundo a procurar de me evitar Cê me deixou assim mulher As puta faz de um jeito gostoso, saboroso Quando acabar a gente quer de novo De novo, de novo Quando acabar a gente quer de novo As puta faz de um jeito gostoso, saboroso Quando acabar a gente quer de novo De novo, de novo Quando acabar a gente quer de novo Caralho, caralho, esse é o DJ Caruso, porra Passa o respeito, PH é do menor Já me mudei, gostei muito, não quero nem relembrar E prostituto, vagabundo, de tanto me machucar Brincar, calma minha cabeça Tô solto no mundo a procurar de me evitar Cê me deixou assim mulher As puta faz de um jeito gostoso, saboroso Quando acabar a gente quer de novo Quando acabar a gente quer de novo De novo, de novo Quando acabar a gente quer de novo As puta faz de um jeito gostoso, saboroso Quando acabar a gente quer de novo De novo, de novo De novo, de novo Quando acabar a gente quer de novo De novo, de novo